Música Presidente do Conselho de Administração, GMN, afirma GMN TV se melhora lhe o tan serviço, Rorizai Fonte, Informação e Denebedia Clio e a Sociedade. E a âmbito aniversário GMN TV no Nacional FM, Badal Ritu Hotema Lian Balian Lexira, Presidente do Conselho de Administração, GMN, Jorge Manuel de Araujo Serrano, agradece para os espectadores da entidade de estômago e durante a acompanha a informação que a GMN TV divulga. Não é líder, até tem, GMN se esforço de melhorar o serviço, não é? Beleza e na fatem fonte a informação que a Timor-Leste. Para os espectadores, GMN, e a raílar, nos rai-liur, agradece para todos a participação durante o ano a apoio de estômago GMN e agradeço muito desculpa para que durante, né, la velha atende, tá bom ser pedido numa e tamba, se toção bala, am la velha atoa, tá bom ser refate, a verra promete, sétimo aniversário, ame se melhora, ame se reviu, sira, atuaria na fatta de atendimento. E liu, povo, né, la velha lá com a informação, e povo, né, bem, mas precisa, faça aí, batruma, media, saí, de pão tida. Atau lorio, lian, usi, lian, like, bit, like, sira, va, sirve, recuit, atufo, solução, pamores, cidadão rotuniano. Vice-Premiro-Ministro, Ministro-Coordenador Assuntos Sociais, no Ministro, Ligião Elementor Rural, no Habitação Comunitário, afirma, papel media importante, de TVC e nação o Estado Direito Democrático. Presidenta, mau voto que é a sanana Guzmão, no Habitação Primeiro-Ministro Interino, agora, parabéns, a comissão, tambem, e minha missão, missão, ainda deve que, importante, vai ter nação, e tem o processo de democratização, e tem o processo, atuado o Estado de Direito Democrático, atuado o Estado, e deve que, comunga, república, e te senão, que vai atrai. E aniversário Jemen TV, badala hitune, lançamos, kapa Jornal Nasional Diário, hoversão Fong, lança programa Fong, Ihe Nasional FM, no mos lança Jornal Digital. Aniversário batinangne, diferente ho aniversário, sira antes, tamo convidamos, labarik sira, nebe, mak, iho orfonato, no mos entidade, sira seluqtan. Anderitus Mendes, Tito Silva, Jemen. Jemen. Jemen.